O DJ, Brenner, Oliveira, vamos lá Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo, tirando tudo, tudo Vem aí! A social mais aguardada Social é o fluxo Especial nível de um ano de equipe Organização Equipe Nemos da P.O. Vou tirando tudo, eu já tô toda suada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo, eu já tô toda suada É a Deve MC Bolas, 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 bolas Sai essa parada, já que tu tá suadinha Pode vir, pode vir Vem, 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 doença pelada Vem, doença pelada Já que tu tá suadinha Vem, doença pelada Já que tu tá suadinha Vem, doença pelada DJ Brenner Oliveira Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo Vou tirando tudo, que eu já tô toda suada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo, que eu já tô toda suada Pegue MC, cola, 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 cola Sai essa parada, já que tu tá suadinha Pode vir, pode vir Vença pelada Vença pelada Vença pelada Já que tu tá suadinha Vença pelada Já que tu tá suadinha Vença pelada Obrigado.